Pessoal, na história de hoje que vocês pediram tanto, vamos trazer um grande cantor, apresentador de TV, radialista, Jota Aquino, um cara competente, um cara carismático. Gente, fique até o final, porque você vai conhecer a história desse grande artista, desse grande cantor, desse grande apresentador de TV, que com certeza marcou uma história, marcou uma geração no povo do Amazonas. Vamos lá, bora começar a história desse cara aqui, esse cara aqui. Mas antes, deixe seu like, deixe seu like. Bora curtir a história desse grande artista. Lá vem a primeira dele. Escute só. Olá, meus amigos, eu sou o DJ Daneri. No vídeo de hoje, vamos homenagear um dos grandes ídolos da música amazonense. O nosso querido e saudoso Jota Aquino, o Carrapeta, como era conhecido. Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Você que gosta do brega retrô, porque vocês pediram essa história. Fique até o final, porque eu vou te mostrar canções inesquecíveis desse grande artista. Tá bom? Bora dançar. Bora dançar. Bora dançar, porque o brega vai rolar com o DJ Daneri. No brega retrô, já dancei muito as músicas do Jota Aquino no Baile da Saudade. Então, vamos lá. Bora lá. Todos condenam quando passas pela rua. José Costa de Aquino começou a carreira no rádio. Passou uns anos em Belém e viveu em Manaus, onde permaneceu até o resto da vida, gente. Jota fez história no Amazonas. Ele surgiu no rádio na segunda metade da década de 60, onde apresentava um programa popular na Rádio Difusora. Um grande cantor que tá aqui com o nosso background, o nosso grande artista, o nosso homenageado de hoje. Grande Jota Aquino, que deixa saudade para os familiares, para os fãs e para toda a comunidade brega do Brasil. Bora lá. Te pergunto, dançarina. A fama popular o levou para a política. E se elegeu vereador pela primeira vez, pasmem. Em 1968. Quatro anos depois, se reelegeu e permaneceu por três mandatos. Em 1986, tentou voltar para a política, mas não conseguiu mais não. Gente, é... complicado. O artista como político... não sei se o povo aprova muito, não. Eu não sei se essa combinação é legal. O que você acha? Deixa nos comentários aí. O que você acha? Artista virando político? Deixa nos comentários. Polêmico. E com o jeitão popular de ser, começou a chamar atenção. Despertando a eleição, segurando sabe o quê? Um porrete na mão. Ele segurava o porrete nas mãos, batia na mesa e disparava diversas indiretas contra políticos em geral. Esse estilo irreverente e popular atraiu os olhares de empresários de televisão. Acabou sendo contratado como apresentador de um programa na TV Rio Negro, lá em Manaus. Quem lembra? Você é amazonense? Você mora em Manaus? Deixa nos comentários se você lembra do Jota Kino. Sabe, gente. Apresentando, cantando. Deixa, interage com a gente. Porque aqui o intuito é a gente interagir em você, você aí e eu aqui. Deixa nos comentários. Se eu fosse você, eu não queria ter... Fez muito sucesso na televisão. Era chamado de a voz do povo, porque não deixava barato pra ninguém. E mostrava a realidade da população mais prejudicada na cidade de Manaus e também nos interiores do Amazonas. Com certeza, um cara que veio de baixo, né, gente? O cara vai defender, né, a pessoa lá da periferia. Pra quem não sabe, o DJ Dan mora na periferia. E eu tenho muito orgulho da minha comunidade. Eu moro no bairro do Jurunas, em Belém do Pará. Tá bom? Bora lá. Curtir mais um sucesso de Jota Kino, no Brega Retro. Pra você que o assistia na televisão, com certeza você deve se lembrar dele vestido de Batman, usando figa, com tijolos na mão, soltando farpas contra os inimigos durante os programas. Como cantor, ele gravou alguns LPs e fez muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, nacionalmente com a música A Dançarina. Você lembra dessa música? Não lembra. Não lembra? É sério mesmo? Peraí que eu vou tocar pra você. Pra você se lembrar. Olha, escute. Escute aí A Dançarina com Jota Kino. Escute. Abandonou a carreira e se dedicou à televisão pelo resto da vida. Se aposentou e mesmo diante das dificuldades por conta da idade, quando tinha quase 80 anos, se formou, sabe, pasmem, em direito, quando ele tinha 80 anos. Então, nunca é tarde pra você estudar. Mas quando estava com 83 anos, se sentiu mal e foi internado no hospital. Passou duas semanas e nos deixou o Carrapeta, que fez história nas décadas de 70 e início dos anos 80 como radialista folclórico e popular, partiu para outro plano. E deixou aos fãs um legado de memórias inesquecíveis, de um homem que sempre mostrou o lado bom do povo, até mesmo na curta carreira musical, com canções populares, com letras marcantes da música breve. O que pensa você de mim? Jota Kino deixou a esposa e nove filhos. E a saudade do povo amazonense, que com certeza vai curtir esse vídeo, vai curtir o nosso canal Brega Retro. Então, pra você que está curtindo essa história, deixa eu pedir pra você, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like, por favor, deixa seu like, se inscreve, compartilha essa história com todos os seus amigos. Aonde for, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, no Instagram, sai compartilhando, ajuda a gente, porque música boa, ela nunca sai de moda, a música boa, ela está presente. Então, o nosso intuito com o Brega Retro é justamente esse, trazer de volta artistas do passado, do passado e do presente, né gente? É do passado e do presente, beleza? Então, divulgue pra gente, ajuda a gente a divulgar, fique com a gente, cumpre essa ideia conosco, beleza? Porque o Brega não para, e a música romântica também não. Eu sou o DJ do Brega, eu sou o DJ da música popular, eu sou o DJ das músicas românticas. Então, se você se identifica com a gente, deixe seu like, compartilhe, tá bom? Beijo no teu coração. E eu sou o DJ Daneri. E música boa, nunca sai de moda. Até o próximo vídeo. Valeu! Jota era polêmico, conjetom popular de ser, começou a chamar atenção, disputando a eleição, segurando, sabe o que? Um porrete na mão. E aí, e aí, e aí